Aí pessoal, hoje eu vou falar aqui pra vocês aqui do disjuntor stack. Então a instalação desse disjuntor aqui, ela tanto pode ser a entrada na parte superior, quanto na inferior. Isso é uma norma já para todos os disjuntores que tem essa numeração aqui, que eu vou passar pra vocês. É uma norma da ABNT, que é esse daqui, 60898. Então todos os disjuntores que passam por essa norma, eles podem ter a entrada tanto pela parte superior, quanto pela parte inferior. Eles não são polarizados, por isso essa diferença. Então para você identificar e ter certeza que ele não é polarizado, é só vir aqui e verificar aqui a ABNT, o número 60898. É isso aí galera, valeu!